A gente pode iniciar mais essa sessão do projeto Futuros do Brasil, que é uma sequência de debates sobre conjuntura, sobre o momento que nós estamos vivendo e que foi iniciado, vai fazer um ano agora, em outubro, a partir de que o país entrou nesse período conturbado e de incertezas que nós estamos vivendo até hoje. Essa iniciativa Futuros do Brasil, o Indiciativo do Centro de Estudos Estratégicos, nós temos aqui a parceria do Centro de Estudos Brasileiros de Saúde, que desde 1976 vem lutando, construindo a reforma sanitária brasileira, reunindo sempre o melhor da inteligência na área de saúde do país e que é um parceiro nosso nessa iniciativa. Agradecemos também sempre a boa vontade e a cooperação da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública, dentro da Fiocruz. Fizemos nesse período oito sessões do Futuros do Brasil. O objetivo dessas sessões tem sido desenvolver debates com especialistas da área ou militantes. Esses debates são transmitidos através da internet e o objetivo tem sido propiciar, não tanto reunir gente aqui presencialmente, tanto que nós temos feito isso lá na sede, que é do outro lado da Avenida Brasil, do Centro de Estudos. E, através de mainstream, nós temos transmitido essas sessões e dialogado com aqueles que assistem. Tem sido uma coisa bastante... A gente, o resultado disso tem ido para o nosso blog, que é cee.fiocruz.br e tem sido, para nós, uma atividade muito instigante, muito estimulante, porque tem aparecido muitas ideias. A ideia de futuros do Brasil é exatamente para problematizar a encruzilhada que nós vivemos e também os diversos olhares. É óbvio que o nosso olhar não é um olhar neutro. Estamos aqui na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, junto com o SEBS e no Centro de Estudos Estratégicos. Nós temos compromissos históricos com a cidadania, com os direitos de cidadania, com a democracia. E é óbvio que esses olhares não geram opiniões neutras sobre o atual momento. Tanto que temos participado, todos nós, de toda a luta por manutenção de direitos, toda a luta contra as restrições à democracia, que vem se desenvolvendo nos últimos meses. Inclusive, as restrições que se estabeleceram e se organizaram no processo golpista de impeachment da presidente Dilma, que ainda está em curso. Bom, mas isso as nossas debatedoras vão comentar e tudo mais. Eu queria, então, chamar aqui para sentar conosco, além da Isabela Soares Santos, que representa a diretora do SEBS, queria chamar a Hélida Graziani, que é membro do Ministério Público de São Paulo. Eu pediria uma salva de palmas. Eu vou ler um pouco das credenciais da Hélida. Não que isso seja tão importante aqui para nós, mas para que todos conheçam, porque ela não é primariamente da área da saúde. Mas a Hélida Graziani Pinto é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em direito administrativo pelo FMG. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito administrativo, direito financeiro, atuando principalmente nos temas do financiamento para garantia dos direitos fundamentais, orçamento público, políticas públicas, dívida pública e controle da administração pública. O chamar também é a Graziele Custódio Davi, que é uma assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Zinesc, que é também um parceiro da Fundação Oswaldo Cruz, em uma instituição que há várias décadas vem nessa batalha de defesa de direitos. Conselheira do SEBS, mestre em saúde coletiva e economia da saúde, especificamente pela ONB, especialista em orçamento público e direito sanitário, pela Fiocruz e em bioética, pela ONB. Trabalha com os temas de análise orçamentária e justiça fiscal, sendo sua linha de pesquisa, avaliação do orçamento público e de políticas públicas, com ênfase na saúde. Eu queria, antes de tudo, agradecer muitíssimo a presença das nossas colegas e companheiras, que já têm participado de diversos debates, e que se dispuseram a vir de outros estados para nos ajudar aqui, nesse momento, nesse debate. Isso está sendo transmitido pela internet, nós não temos ainda a estatística de quantos estão assistindo, mas eu queria agradecer muitíssimo, tenho certeza que todos aqui vão ter uma participação, e vão ter um prazer grande em ouvir aqui as opiniões, as análises das nossas companheiras, colegas. Eu costumo muito pedir desculpas, não, mas é porque, na verdade, a escola está em férias, porque postergou um pouquinho as férias, e isso escapuliu da nossa programação, então a gente não está com o auditório mais lotado, mas nós temos muitas pessoas assistindo remotamente. Esse debate foi programado para se realizar no momento em que todos sentem isso, a nossa institucionalidade, nossos compromissos com a democracia, e nossos direitos conquistados aí nas últimas décadas, Então, talvez seja o momento dos mais sérios ataques a esse patamar de conquistas que vimos tendo. Diversas iniciativas por parte do governo interino, por parte de diversos setores conservadores da sociedade que se houveram, se se arrogaram a, nesse momento, radicalizar as suas convicções mais conservadoras, e isso tem gerado, nós temos acompanhado isso, e vamos ouvir a análise disso mais em detalhe agora, em diversas iniciativas legislativas, do executivo e até do judiciário, que vêm colocando em risco essas conquistas. Tanto que todo o processo de resistência a isso, pelos movimentos sociais, pelas instituições, nós temos aqui na Fiocruz, uma iniciativa dos servidores e dos trabalhadores aqui, chamada Fiocruz contra o golpe pela democracia, que vem arrolando, através de diversas manifestações, e diversos comunicados à sociedade, também internos à Fiocruz, o conjunto desses ataques e organizando um pouco a resistência a isso. Então, esse é um momento, assim, muito grave, não é? Para a cidadania, para a democracia do brasileiro. E, especialmente, agora, em junho, nós tivemos, e eu não vou aqui mencionar, porque isso vai ser analisado, mas diversos enunciados a respeito da desvinculação de receitas garantidas constitucionalmente para a saúde, para a educação, a fixação de tetos de gastos por 20 anos, o congelamento disso, e apenas a possibilidade de um ajuste a partir da inflação. E tivemos, agora, a PEC 241, que prevê um aparato a ser inscrito na Constituição, que regula, então, de forma restritiva, essa possibilidade de gastos, criando peias, criando um congelamento, um enrijecimento e uma impossibilidade de uma gestão mais avançada do legislativo e mesmo do judiciário na regressão infraconstitucional. O ajuste fiscal virou uma ícone, uma senha para diminuir e criar um arrocho especial. Queria também anunciar aos nossos convidados a presença do nosso presidente, o presidente Paulo Gadelho, que veio aqui assistir, o presidente da Fiocruz, que veio assistir aqui o nosso debate, como faz sempre. Bom, então... Esse é o momento que nós vivemos e essa iniciativa hoje se inscreve nesse esforço de resistência a esses ataques e de organização, mobilização, ampliação do esforço de, então, alargamento e ampliação das nossas conquistas democráticas e de direitos. Boa tarde a todos. Para mim, é uma grande honra voltar a esse auditório. Estive aqui numa outra oportunidade, em outubro do ano passado. Cumprimento a professora Vera. Agradeço a professora Lígia, a Isabela, já alguns amigos de caminhada no debate sobre o subfinanciamento da saúde, a Graziele, que é uma alegria conhecê-la, mesmo já conversando longamente pelo WhatsApp. Mas aqui o momento nos traz e o foco em específico, mesmo diante de uma Olimpíada e diversas formas de falseamento de que a notícia chegue de fato à população, que ela conheça a gravidade do cenário, era imperativo que esse debate acontecesse o quanto antes. O tempo tem militado contra nós, porque ou a gente consegue, de fato, fazer uma conscientização, uma compreensão desse debate e até trazendo a repercussão disso para as escolhas eleitorais que a população terá consigo agora em outubro a respeito do processo de eleições municipais. Ou o Congresso Nacional vai deliberar como se fosse uma questão fatalista de ajuste fiscal necessário, rapidamente, quase de forma indolor. E o ano que vem teremos um orçamento não só para a saúde, mas também para a educação, muito inferior, não só em relação ao ano que vem, mas nos próximos 20 anos. Minha abordagem, ela é inicialmente do ponto de vista de conceitos, alguns instrumentos que a PEC 241 trabalha, mas que tem assentos prévios na própria lei de responsabilidade fiscal, na Constituição, e, na sequência, uma reflexão crítica. Então, eu quero trazer à baila o processo de concepção desse remédio amargo dito teto fiscal e qual é a capacidade disso se ajustar ao nosso modelo constitucional vigente. E aí eu tomo como ponto de partida a ideia de manejar, dentro do ato das disposições constitucionais transitórias, ou a DCT, a inserção de quatro artigos, 101, 102, 103, 104, 105, eu explico cada qual deles, quatro artigos estruturantes, cinco, 101, 102, 103, 104, 105, mas no ato das disposições constitucionais transitórias para vigorar por 20 anos um algo que a própria emenda se autodesignou novo regime fiscal. O artigo 101 que a PEC pretende inserir no ADCT é exatamente o que designa, que dá o rótulo, que formula, do ponto de vista de venda de imagem, aquilo a que se propõe. Mas no bojo do ato das disposições constitucionais transitórias, que, como o próprio nome indica, significa transitoriedade, significa solução curta, solução de pequena monta, uma solução para fazer face a um problema realmente que não justificasse uma intervenção no corpo permanente da Constituição. E aí, o precedente histórico mais próximo que a gente tem desse mesmo manejo é lá, em 1994, na Emenda Constitucional de Revisão número 1, vou retomar, 1994, quando nós estávamos fazendo emendas constitucionais de revisão, não eram nem reformas, eram revisões, nós tínhamos dado 5 anos de vigência da Constituição de 88 para consertar alguma coisa. E se abriu excepcionalmente um modo de alteração da Constituição mais simplificado, que não aqueles 3 quintos, em dois turnos, em cada casa, etc. Então, eram emendas de revisão em 1994. Essa era a emenda número 1. Em 94, a emenda número 1 trouxe o Fundo Social de Emergência, cuja finalidade era exatamente realocar os recursos com mais flexibilidade para, por exemplo, destinar-se à saúde. O Fundo Social de Emergência foi alterado brevemente depois e virou Fundo de Estabilização Fiscal. e depois, mais adiante, simplesmente desvinculação de receitas da União. No legado, na série histórica, de 94 a 2015, foram 7 emendas à Constituição. Emenda Constitucional nº 1, essa de revisão de 94, emenda 10, emenda 17, eu não vou lembrar todas, mas foram 7. A última foi a 68, que prorrogou até 2015, até 31 de dezembro de 2015, o artigo 76 do ADCT, que previa a desvinculação de 20% das receitas da União. Mas por que isso tem a ver com a PEC 241? Ora, quando em 94 se criou um mecanismo de flexibilização do orçamento da Seguridade Social a pretexto de Fundo Social de Emergência, nós tivemos aí uma relativização do orçamento da Seguridade Social que servia de fonte de custeio, não só para a saúde, mas para o tripé, que lastrei a ideia de Seguridade, de Proteção Social, que é a Previdência, Assistência e a Saúde. Ao flexibilizarmos a fonte de custeio da Seguridade Social e permitirmos um remanejamento que, na verdade, serviu de base da implantação do Plano Real, vejam, 94 era exatamente a época em que a gente implantava a Unidade Real de Valor. e o debate a respeito do caráter muito engessado, muito rígido do orçamento, do desenho orçamentário que a Constituição de 88 trouxe, foi ali que começou. Quando criou-se esse mecanismo de desvinculação, de flexibilização, que se manteve por sucessivas emendas ao ADCT, começou a esvaziar o desenho da própria ideia de solidariedade que amparava a Seguridade Social. Essa perpetuação via ADCT ainda não foi devidamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. Os nossos tribunais, o próprio sistema de funcionamento do Poder Judiciário é lento, muito reativo, com interpretações, inclusive, algumas das quais retrógradas conservadoras que esvaziam o sentido da Constituição. Há um ano atrás, o Supremo interpretou a respeito, num tema de repercussão geral, a questão da DRU, apenas do ponto de vista do direito do contribuinte. O Supremo chegou a apreciar, em tese, por uma pequena passagem, a ideia de desvinculação de receitas do ponto de vista de repercussão para o contribuinte. Entendeu que não havia o direito de o contribuinte reaver o que pagou, porque quando uma contribuição não se destina à finalidade constitucional para a qual ela foi concebida, em tese, ela se comporta como imposto. Vejam, só existe contribuição no ordenamento jurídico brasileiro porque ela se destina a uma finalidade específica. Se ela está sendo parcialmente desvinculada, em 20% e agora vai se tornar 30%, nesse montante ela se comporta como um tributo livre. o Supremo o Supremo então, de forma muito limitada, parcial, apenas disse que não cabe ao contribuinte invocar repetição de indébito. Repetição de indébito é um termo jurídico para dizer que ele não teria o direito de receber de volta. Então, o Supremo ainda não apreciou esse mérito. Há pouco tempo tive notícia de que foi proposta uma DPF em relação a isso, mas nesse momento ainda não dá para a gente propor novamente essa reflexão porque ainda não foi aprovada a PEC 143 ou qualquer outra que pretende reinstituir a DRU. Ela não vigora hoje, 16 de agosto de 2016, não há mais esse artigo 76 da DCT. Extinguiu o efeito em 31 de dezembro de 2015. Então, eu apenas recuperei historicamente para a gente trazer de volta. Quando é que entra o debate da PEC do teto fiscal? A PEC do teto fiscal ela vem de novo com essa ideia de que é possível adotar um remédio amargo, um remédio extremo, mas aspas excepcional, aspas transitório via a DCT. A nossa relação, sobretudo econômico-financeira, com os direitos fundamentais, a sistemática de custeio que lhes corresponde na Constituição de 88 e a forma de, aspas, na prática, implementar ajuste fiscal no ADCT é de uma profunda hipocrisia e cinismo. a parte bonita, estrutural, que se quer vender está no texto permanente. Mas o que funciona para valer a efetividade dos orçamentos anuais, você coloca no ADCT. Um retrato de Dorian Gray, uma pintura que esconde o nosso cinismo. Uma pintura, um quadro que falseia de fato a realidade. E aí o título que dá nome a esse evento de hoje, o estado de sítio fiscal, vem da perspectiva de que suspensão da eficácia de direitos no estado de sítio, o conceito jurídico de estado de sítio é suspensão por mais de 30 dias da eficácia de determinados direitos. No nosso desenho constitucional é isso. Eu suspendo a eficácia por mais de 30 dias de determinados direitos para fazer face a uma situação de calamidade, de grave ameaça externa, situações muito fáticas, muito comprovadas que justifiquem isso. Ameaça de guerra, não é? É uma situação que realmente justifica fazer uma transição entre a proteção da segurança e a eficácia dos direitos fundamentais. Ora, 20 anos, não há nenhum fundamento no direito financeiro brasileiro que lhe justifique. E vou dar quatro exemplos. O conceito de calamidade pública que justifica a dispensa de licitação na Lei 866 é de no máximo 180 dias. Uma situação de emergência e calamidade pública que justifica você fazer a dispensa de licitação lá no artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações. Por outro lado, a ideia de dívida flutuante versus o conceito de dívida fundada. Quando a gente trabalha o que é dívida fundante versus dívida flutuante versus dívida fundada. Até para onerar o limite de endividamento dos entes. É o exercício financeiro, são 12 meses. Vejam, despesa obrigatória de caráter continuado, que também a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê consequência para isso. no máximo dois anos. Eu estou dando exemplos do direito absolutamente consonantes com o ordenamento inteiro. Não é transitório um regime fiscal que exorbita essa fronteira máxima de dois anos. E o último exemplo, a ideia de bem permanente e bem de consumo. Bem permanente é aquele que eu inventaria no patrimônio, que tem toda uma sistemática até para eu poder manejar receita de capital para fazer investimento, já que se o bem permanente é uma despesa de capital, a aquisição de bem permanente é uma despesa de capital, justificaria fazer receitas de capital. Desculpa falar numa linguagem tão técnica, mas é importante elucidar os conselhos. É importante conhecer a fundamentação jurídico-financeira para que a gente consiga refutar essa tese de que não há outra forma de que é consonante com o ordenamento que eles estão propondo. Não é. Dois anos é o prazo máximo de transitoriedade de outros exemplos congêneres a respeito do que seja ou não transitório para fins de ADCT. Vinte anos decididamente não é razoável. E se o governo efetivamente tivesse a transparência, tivesse efetivamente a capacidade de explicitar do que se trata, ele não alteraria o regime dos pisos de saúde e educação no artigo 104 da ADCT que ele traz. Ele alteraria no corpo permanente do artigo 198 do 212 da Constituição. É esse o núcleo de conflito que se estabelece quando eu uso um instrumento tergiversador, um instrumento pela tangente, que é opaco por definição, e mais, esvazia toda a interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais. Quando vem a ideia de desvinculação de receitas da União nos artigos 71, 72 e 76 do ADCT há 22 anos, este é o precedente que está a sustentar uma ideia de novo regime fiscal nesses artigos 101 a 105 também do ADCT por 20 anos. Então, quando a gente fala que é inconstitucional, que é uma suspensão de eficácia de direito fundamental, o arranjo que está por trás é exatamente voltar na perspectiva de por que que o modelo até então usado para fazer saldo de superávit primário não mais vigora. E qual é a sistemática do novo regime fiscal? Aí sim, já no seu dispositivo concebido de teto do que foi pago em 2016 corrigido apenas pela inflação. A nova sistemática diz respeito a apenas aquilo que for pago neste ano corrigido pela inflação. Dito de outra forma, correção real zero. Crescimento real zero, melhor dizendo, só a correção monetária. Crescimento real zero, só a correção monetária. Veja, quando vem o artigo 102 prevê essa regra de correção apenas pelo IPCA, pela inflação, e que o 104 apenas assegura que saúde e educação vão ter a sua dotação em tese, aspas, também corrigida isoladamente, é como se fosse dentro do teto o teto da saúde, mas não o piso do 198. Dentro do teto geral, global do 102, o teto da educação. mas que não opera como piso do 212 da Constituição. Nós estamos sim trocando o regime de piso por um teto, que vai surtir efeitos, que vai mostrar que veio quando a receita começar a crescer mais do que a inflação. No ano que vem, em tese, não veremos consequência imediata. E de novo, eu quero explicar os três grandes pilares dessa ideia. O primeiro é esse, é um transitório que não é transitório. É um transitório perene nos moldes da DRU, que não tem lastro em nenhuma outra linha, nenhuma outra comparação possível do direito financeiro brasileiro. Segundo pilar, quebra da proporcionalidade. O segundo pilar da PEC 241 de 2016 é realmente mitigar consistentemente a relação de proporcionalidade entre receitas e despesas. Porque o que é o piso? O que o orçamento da seguridade traz? Uma equivalência proporcional entre o fluxo de arrecadação do Estado, inclusive que autoriza o Estado a arrecadar, e as despesas que ele empreende. Do ponto de vista das contribuições sociais, ele só pode arrecadar a se destinar aquele produto de arrecadação para a Seguridade Social. Do ponto de vista da saúde e da educação, é um porcentual no nível dos municípios e dos Estados, um porcentual da sua receita de impostos e transferências. No nível da União, um porcentual da sua receita corrente líquida para a saúde, para a educação também da receita de impostos. Quando eu quebro a proporcionalidade de receita para fins de aplicação mínima em saúde e educação, eu digo que esse saldo sobrante entre o que a receita está crescendo a mais do que o teto das despesas, é aquele saldo que vai sobrar para pagar o serviço da dívida. Ele vai operar os mesmos efeitos da meta que nós tínhamos até agora de resultado primário das leis de diretrizes orçamentárias anualmente. Vejam, eu vou falar de novo porque pode ser que seja muito complicado do ponto de vista de arranjo jurídico, mas até há três, quatro anos atrás nós tínhamos meta de resultado primário que alcançava 3% do PIB. Até 2009, para ser mais precisa, depois a gente começou a ter um grande problema a partir da crise de 2008, teve aquele BAC que ainda teve superávit primário até 2013, 2014 começou a ter um impacto, mas de toda sorte. 3% do PIB de superávit primário de 2001 a 2009 era quase que um compromisso político, não tinha nenhum fundamento jurídico porque as metas da LDO inclusive eram a menos. O governo batia com folga as metas fiscais da lei de diretrizes orçamentais por meio de um instrumento chamado contingenciamento. Só que o contingenciamento só pode incidir sobre despesas discricionárias. A limitação de empenho e de movimentação financeira não pode alcançar despesas obrigatórias. Tanto na forma do artigo 9º parágrafo 2º da própria lei de responsabilidade fiscal quanto na forma do artigo 28º da lei complementar 141º especificamente no caso da saúde. O segundo pilar como eu disse há pouco que é essa quebra da proporcionalidade ele vai se casar com o terceiro pilar que é exatamente esse. Agora o teto incide sobre as despesas obrigatórias. O contingenciamento que o teto traz e o teto é um mecanismo de contingenciamento ele é uma limitação real à geração de novos empenhos à movimentação financeira para fins de liquidação e pagamento das despesas já empenhadas. O modelo que se concebeu agora é de contingenciamento de despesas obrigatórias porque se precisasse contingenciar despesas discricionárias não precisava de uma emenda constitucional. O ordenamento já previa no artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal. Então esses três pilares ou seja transitoriedade que não é visando a perenidade quebra da proporcionalidade entre receitas e despesas inclusive desconstruindo a natureza tributária da espécie e contribuições sociais. E contingenciamento de despesas obrigatórias é que justificam a vinda desse novo regime fiscal. Já que o modelo até então aspas bem sucedido até meados de 2011 a gente conseguia superávit primário significativos não de 3% mas conseguia algum superávit primário. Esse modelo de superávit primário anualizado anualizado nas metas fiscais da LDO foi trazendo aspas insegurança jurídica para os credores da dívida. Não se tinha mais sustentabilidade da relação dívida PIB como se as outras metas fiscais também não dissessem respeito a um conjunto de variáveis do ordenamento constitucional vigente. Ora como não tínhamos mais um superávit primário expressivo e também desse período de 2012 para cá tivemos uma expansão muito significativa de outros mecanismos de expansão acelerada da dívida pública como swaps cambiais as operações de mercado aberto são as operações compromissadas e várias questões que ainda não tivemos ainda capacidade de dentro do devido processo do Tribunal de Contas da União auditar e eu tenho muito questionado os colegas que lá atuam qual é o limite da dotação exposta que o Banco Central tem na forma do artigo 7º para 1º da lei de responsabilidade fiscal vejam ainda que não saibamos o que se trata há uma dotação orçamentária que não é prévia não é limitada na lei de orçamento é uma dotação exposta é uma fatura de restaurante como me disse o auditor do terceiro o Banco Central pode escolher o que faz a pretexto de política cambial de política monetária que a política fiscal absorve indistintamente independentemente da repercussão para o resto do orçamento artigo 7º para 1º da lei de responsabilidade fiscal pois bem com esse desarranjo de tal monta a ideia de metas fiscais na LDO foi se esvaziando juridicamente foi perdendo a força porque não bastava contingenciar a despesa discricionária não bastava falar não bastava falar em metas anuais precisava dar alguma proteção ainda maior e nesse desiderato a ideia de um teto fiscal que contingencia despesas obrigatórias primárias é que surge o arranjo da PEC do novo regime fiscal vamos lá qual que é então o desenho dentro do artigo 102 todos os poderes vão se submeter a esse novo regime fiscal e eu pessoalmente tenho dito inclusive para os próprios colegas que são do ministério público dos tribunais de contas para o judiciário que a PEC acaba sendo um mecanismo ao colocar saúde e educação dentro desse mesmo modelo acaba sendo um custo moral para constranger os órgãos que tem autonomia financeira orçamentária e que criam penduricalhos absolutamente legítimos a PEC 241 quer moralizar desmandos que de fato existem mas que para explicita-los significa literalmente pagar um colocar um bode expiatório literalmente um cordeiro imolado para explicitar o quanto custa eventualmente decisões como a decisão em eliminar do ministro Luiz Fux sobre auxílio moradia dos membros do judiciário do ministério público e tudo mais para o conjunto das políticas públicas auxílios esses aqueles agora vão ficar mais transparentes com um teto que revela o máximo da despesa pública mas vejam já há tetos no ordenamento da Constituição de 88 quando eu digo o patamar da receita o limite de despesa de pessoal e o próprio limite que as metas fiscais traziam ano a ano na LDO não precisamos inovar no ADCT com remédio aspas amargo se levássemos a sério a restrição que o limite da receita dá a restrição que o limite de despesa de pessoal dá vamos criar um arremedo de demonstração de transparência das restrições orçamentárias que existem e que de fato tem que ser apresentadas à sociedade sacrificando os pisos da saúde e da educação a pretexto de conter os órgãos com autonomia financeira orçamentária a própria dificuldade de um parlamento pactuar limites nos orçamentos ao invés de fazerem dotações por meio de previsões meramente genéricas meramente fantasiosas como a gente chama janela orçamentária rubricas que não se prestam efetivamente a cumprir aquilo que elas foram predispostas nós não contemos os parlamentares não contemos os membros do judiciário os membros do ministério público não contemos a expansão de despesas dos tribunais de contas e aceitamos um remédio aparentemente fácil mas falso li outro dia uma coluna que eu achei fantástica que era exatamente essa soluções acho que até algum raciocínio bastante histórico é uma frase famosa mas soluções falsas e fáceis e aparentemente simples são muito mais bem sucedidas do que as soluções complexas e realmente corretas a DRU foi um remédio errado mas simples para a falta de reforma tributária para a falta de enfrentamento do eixo estruturante da nossa Constituição de 88 que reconcentrou tributos no nível da União como a União não queria repartir impostos com os estados e os municípios ela criou e foi criando contribuições 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 que não se destinavam a Seguridade Social ou quando se destinava a Seguridade Social ela retirava os impostos ela fazia uma espécie de vaso comunicante entrava a fonte vinculada de receita igual aconteceu até um pouco com a CPMF e tirava a fonte livre de impostos então ao invés de enfrentar a solução enfrentar o problema na solução complexa que ela demanda se apresenta uma solução falsa que vai gerar uma série de novos problemas cada vez mais graves isso no caso da DRU no caso do novo regime fiscal não tenho dúvida quando vem a PEC no artigo 105 do ADCT que ela quer inserir e fala que não se assumirão despesas obrigações de pagamento futuro haverá uma multiplicação de demandas judiciais sem par a PEC tem a ousadia de dizer que não assumirão obrigações aquilo que ela propõe não ensejará obrigação de pagamento futuro isso gera alguma consequência para o judiciário claro que não como que a gente quer conter limite de despesas sem enfrentar efetivamente as renúncias fiscais sem enfrentar efetivamente essa dotação exposta o resultado negativo ou positivo do Banco Central mas majoritariamente nos últimos anos negativo como que a gente vai enfrentar e aí eu escrevi um artigo há pouco tempo falando que nesse momento de crise fiscal querem procurar por onde começar a cortar porque não interpretarmos as despesas com publicidade do mesmo jeito com as mesmas restrições que o período eleitoral impõe durante os três meses que antecedem as eleições não se faz promoção de nenhum programa a não ser estritamente essencial para fins inclusive de contenção de situações de calamidade e de divulgação de produtos que tenham correlato no mercado então a Caixa Conselho Federal continua fazendo propaganda porque ela vende um serviço que tem que competir no mercado mas os programas governamentais aquela promoção da agenda de governo fica restrita eu estou dando um exemplo de fundamentação jurídica do que pode ser cortado se a gente fizesse uma interpretação sistêmica no nosso ordenamento renúncia fiscal concedida por prazo indeterminado é ilícita eu tenho dito e inclusive reclamado com os colegas a seguinte perspectiva existe contrato feito por prazo indeterminado com a administração pública contrato que gere obrigação de despesa por prazo indeterminado não a lei de licitações prevê um prazo máximo de cinco anos como regra geral a regra em tese é a vigência do crédito orçamentário ser em um ano no máximo cinco anos se serviços continuados prorrogado por mais doze meses eu estou dizendo para vocês verem se contratos dos quais geram despesas só pode ter duração máxima de cinco anos prorrogado por mais uma vez então seis anos prorrogado por mais uma vez doze meses por isso cinco anos mais doze meses seis anos na lei 8666 por que que pode um estado do Rio de Janeiro conceder uma renúncia fiscal por prazo indeterminado em caráter é discriminado beneficiando apenas uma categoria de contribuintes em detrimento do resto da sociedade renúncia fiscal é gasto tributário nós chamamos tecnicamente gasto tributário precisamos ter todo o rigor em relação ao tempo de duração das renúncias fiscais e não é esperável uma nova lei para revogar anterior não renúncia fiscal tem que ter prazo determinado de vigência assim como precisamos delimitar do ponto de vista inclusive de incidência o teto de despesa de pessoal se for pra gente fazer um ajuste fiscal conforme a constituição a gente precisa levar a sério o artigo 169 com os inchaços de folha em relação por exemplo a contratações de comissionados a cessão de pessoal para outras áreas no nível das prefeituras infelizmente eu vou colocar o dedo na ferida o que mais existe é contratação de pessoal temporário para emprestar para a polícia civil para emprestar para a polícia militar para emprestar para o fórum para emprestar para o ministério público as prefeituras estão oneradas de despesas dos estados e a lei de responsabilidade fiscal no artigo 62 não admite isso ou pelo menos trata com muita parcimônia no nível da união o excesso de contratações de temporários de comissionados de outras coisas ainda não foi devidamente refletido e gerado a repercussão para os entes subnacionais esses exemplos são só para mostrar para todos que há já no ordenamento jurídico brasileiro disposições que nós não manejamos ainda a pretexto de ajuste fiscal não precisamos de um remédio excepcional no ADCT aparentemente transitório que frustre a proporcionalidade entre receitas e despesas mitigando a própria constitucionalidade dessa relação no caso específico das contribuições sociais se sequer testamos as alternativas já vigentes no ordenamento para tanto eu falei do artigo 14 de renúncias fiscais eu falei do artigo 69 que fala das despesas de pessoal eu falei da despesa com publicidade que tem um fundamento na lei das eleições em relação a um parâmetro claro do que é ou não admissível mas que a gente poderia trazer para tempos de crise fiscal para expandir a interpretação do que é ou não uma despesa discricionária passível de ser contingenciada antes de chegar nas despesas obrigatórias e teria ainda uma série de outros exemplos o que não se admite é vir no bojo de um custo moral de um bode expiatório de um cordeiro imolado mitigar o legado civilizatório dos pisos da saúde da educação eu gostaria de trazer um dado que talvez todos não conheçam mas o piso da educação remonta a constituição de 34 foi a constituição republicana de 1934 quem pela primeira vez foi o constituinte melhor dizendo foi o constituinte de 1934 quem pela primeira vez introduziu esse dispositivo no ordenamento brasileiro e apenas dois períodos autoritários o suspenderam somente a constituição de 37 e depois de 67 barra 69 constituições autoritárias golpes que introduziram a mitigação do piso da educação o piso da saúde foi introduzido no ordenamento constitucional brasileiro pela emenda 29 mas do ponto de vista sistêmico foi amparado foi trazido como tutela como proteção com o mesmo assento que o piso da educação e não é sem razão que nós alguns de nós na esfera do debate do direito constitucional temos dito que ambos o artigo 198 e o artigo 212 da constituição são garantias fundamentais o que significa dizer isso do ponto de vista jurídico o direito fundamental ele não vem sozinho há na nossa constituição uma metodologia é um desenho processual de amparo aos direitos fundamentais sobretudo os do artigo quinto mas que agora a gente está invocando a repercussão para o artigo sexto onde estão saúde e educação pois bem liberdade de locomoção é o direito fundamental mas se a minha liberdade de locomoção for restringida qual é o remédio a garantia que a constituição nos deu o habeas corpus para conter o autoritarismo do estado que porventura me prenda a revelia de qualquer fundamentação eu tenho o habeas corpus aí em relação a informação habeas data para ter inclusive a contenção das questões da moralidade pública tem a ação popular são remédios são garantias fundamentais também protegidas e amparadas pela estatura de cláusula pétrea pois bem assim como o habeas corpus está para a liberdade de locomoção e portanto também é cláusula pétrea os pisos de financiamento da saúde e da educação estão para os direitos fundamentais da saúde e da educação são são metodologias protetivas que tem a natureza de garantia fundamental são arranjos processuais que podem ser aprimorados que merecem ser claro ao longo do tempo ao longo das legislaturas serem sofisticados serem redesenhados para melhor mas não extintos ou mitigados a ideia de vedação de retrocesso no direito constitucional brasileiro tem o seu assento mais forte na garantia do artigo quinto para o primeiro e também para o segundo de que aquele acabou-se de direitos fundamentais ele pode ser ampliado e melhorado e tem aplicação imediata mas não pode ser extinto ou mitigado eu fecho a participação já me avisaram que o tempo se escoou propondo claramente uma interpretação de qualquer ajuste fiscal conforme o ordenamento já vigente e não a despeito dele contra ele não cabe no ADCT fazer uma pintura cínica de uma realidade que não seja consonante com o texto permanente da constituição não cabe a suspensão por 20 anos dos direitos fundamentais porque de outra forma a própria estrutura de arrecadação que o orçamento dá para o estado se torna ilegítimo obrigada boa tarde primeiro quero agradecer o convite a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto com todos vocês a Fiocruz ao centro de estudos estratégicos professora Lígia Isabela Cébis é um momento muito bom muito rico e estava falando aqui com a Hélida antes a gente já conversar um tempo por e-mail por whatsapp tantas coisas e nesses poucos minutos que a gente pôde ter aqui antes já foi interessante eu acredito que agora com esse debate com tudo que virá será ainda melhor bem é muito interessante a gente observar como o Brasil vive hoje um momento de polarização extrema de ideias mas apesar disso no campo econômico paira um discurso único então sai equipe entre a equipe econômica é sempre o mesmo discurso que a gente tem vivenciado hoje de que não existe alternativas a única forma de reagir ao cenário de crise que a gente vive hoje é cortando despesas porque as despesas estão completamente fora de controle e essa tentativa de afirmar que não existe alternativa de que a única solução de fato é o ajuste fiscal são as mídias de austeridade é uma forma de dominar a consciência coletiva e nos coloca diante de um momento de enfrentar esse cenário será que de fato não existe alternativa será que esse discurso único que estão tentando impor e passar ele é verdadeiro mesmo então quando a gente começa a avaliar um pouco mais essas questões por exemplo o primeiro ponto as despesas estão fora de controle será que elas estão fora de controle mesmo vamos dar uma olhada aqui nessa tabela são dados nacionais que foram organizados pelo FMI em que ele faz então uma análise nos governos FHC 1, 2 Lula 1 Lula 2 e Dilma 1 para a questão de receita total despesa total receita primária e despesa primária quando a gente avalia então a gente percebe nos governos FHC 1 FHC 2 e Lula 1 um crescimento de receitas e quando a gente vai para o Dilma 1 a gente observa como a receita cai observem que do Lula 2 para o Dilma 1 a receita primária por exemplo ela cai em 50% quando a gente já avalia as despesas a gente percebe uma tendência de queda se você pega o governo Dilma 1 por exemplo ele está ali em tendência de queda tendo diminuído de Lula 2 que diminuiu de Lula 1 e vem numa tendência de queda então como afirmar que as despesas estão fora de controle quando a gente avalia os dados e percebe que não a tendência é uma tendência de queda e de controle das despesas e o problema se encontra muito mais referente à questão de receita então a gente tem um problema muito mais vinculado com a questão de receita e aí cabe então falar por que será que o foco da discussão está tão na questão de despesa e não na questão da receita por que a gente não está tratando de como lidar com a receita ao invés de lidar tanto com a despesa como tem sido feito o debate bem porque quando a gente fala em lidar com a receita no Brasil a gente está falando em mexer com interesses e com grupos extremamente fortes primeiro porque um dos fatores que nos leva a uma situação de queda de receita é a própria crise econômica que a gente vem desde 2008 com o Estado Internacional o segundo fator extremamente importante foi a política de desonerações tributárias que o país adotou principalmente no governo Dilma 1 que é uma política que nós temos que reconhecer não foi efetiva para os seus interesses não conseguiu trazer uma recuperação econômica pelo contrário agravou a crise que a gente estava vivendo já e a gente soma isso também com o próprio sistema tributário que a gente tem no nosso país então a gente tem um sistema tributário que é extremamente regressivo que tributa muito mais os pobres e classe média através dos tributos sobre consumo que já são metade da nossa arrecadação e sobre o imposto de renda a gente tributa só ele só é progressivo até um ponto que ali classe média é o servidor público que tem um desconto no imposto de renda na fonte mas a partir dali a gente não tributa por quê? porque os mais ricos e os super ricos eles recebem muito mais pela questão de lucros e dividendos e os lucros e dividendos no Brasil eles não são taxados então a gente tem um cenário onde a gente teria uma capacidade de arrecadação muito mais significativa pelos próprios tributos inclusive pelo imposto de renda em si mas a gente tem uma lei que limita que isso aconteça só para a gente ter uma ideia se o imposto de renda fosse alterada essa lei fosse tributado lucros e dividendos e fosse então colocado na tabela arrecadatória essas questões a gente já teria um acréscimo de 80 bilhões de reais com um único tributo se fosse criadas novas faixas e colocado esses tributos também para serem cobrados as desonerações tributárias no ano de 2014 elas chegaram a 400 bilhões é um valor altíssimo sem que a gente pudesse fazer um controle dos seus efeitos para a sociedade então foi dada uma desoneração tributária sem que fosse pontuada e controlada qual foi o retorno para a sociedade então são mais 400 bilhões ali para a gente estar pensando também e aí também existem outros dois pontos que constantemente a gente deixa passar até pela resistência também social que tem de se debater que é por exemplo a questão da sonegação fiscal que é um outro ponto extremamente importante que limita muito a receita do país todas as vezes que a gente coloca o tema da sonegação fiscal para ser discutido na sociedade já vem também um discurso que é um discurso único sobre o tema que é mas com essa carga tributária altíssima que a gente tem com a corrupção não tem sentido algum evitar a sonegação a sonegação é um ato de heroísmo na verdade a gente escuta isso só que nós temos que lidar com isso de uma vez por todas a primeira é que sonegação fiscal é crime então isso é um crime praticado e inclusive é uma irresponsabilidade até mesmo com os direitos e com as políticas públicas porque se a nossa constituição prevê que direitos vão ser garantidos por meio de políticas públicas que requerem um financiamento apropriado e você sonega você está inviabilizando então que essas políticas públicas sejam realizadas e os direitos garantidos então a sonegação fiscal ela é uma irresponsabilidade e um crime outra questão que precisa ficar clara é que a sonegação ela é uma corrupção também a gente está num momento em que o tema da corrupção está tão em pauta e a gente não para pensar o que está dentro desse conceito ampliado hoje existe muito entendimento de que a corrupção ela acontece depois que o dinheiro já chegou ao fundo público depois que foi formado o orçamento então se esse dinheiro foi desviado ele é corrupção então você pensa muito num agente político num agente público então sempre se liga o tema da corrupção com um agente público com um agente político mas ignora-se o fato de que uma receita impotencial que deveria estar chegando para compor esse fundo quando ela é desviada por meio de sonegação fiscal ou por meio de manobras de ilisão fiscal isso também é corrupção você inviabilizou um dinheiro que deveria chegar para esse fundo público de chegar onde ele deveria chegar e consequentemente você inviabilizou tudo mais que poderia ser feito com esse recurso para garantir o interesse público outra questão extremamente importante é que a sonegação fiscal ela amplia desigualdades porque para poder sonegar a gente tem que ter dinheiro vamos pensar aqui os tributos se eu sou mais pobre vou basicamente pagar tributos sobre consumo tem como eu não pagar tributos sobre consumo não tem eu fui no supermercado comprei o arroz comprei o feijão paguei o tributo não tem como eu manobrar ali para deixar de pagar agora se eu sou uma pessoa que ganha muito mais dinheiro que deveria estar pagando então talvez um imposto de renda se a gente for pensar a porcentagem da população que paga hoje imposto de renda no país está o que ali entre 5 e 10% da população apenas que paga imposto de renda mas é esse grupo por exemplo que tem capacidade de estar sonegando com recibos por exemplo é uma prática bastante frequente para sonegar imposto de renda um outro tributo também que é muito possível de ser sonegado é o IPI o Simprofaz que é o sindicato dos procuradores da fazenda eles fizeram um estudo para poder avaliar a questão da sonegação fiscal no país e eles observaram que os dois tributos mais sonegados são IPI e imposto de renda e as principais manobras são uso de recibo no imposto de renda e venda sem nota fiscal para as pessoas jurídicas nesse estudo do Simprofaz eles observaram que o indicador médio de sonegação no Brasil chega a 23% então a gente teria a capacidade de estar arrecadando 23% a mais do que a gente arrecada hoje se fosse possível reduzir mais a sonegação fiscal no país e qual é o prejuízo da sonegação fiscal quando a gente está com uma baixa arrecadação a tendência dos governos é falarem primeiro vamos cortar gastos ou depois fazer ameaça que sempre é feita vou aumentar tributos então né tipo uma ameaça e as duas medidas quando feitas elas atingem muito mais diretamente justamente as pessoas com maior necessidade do Estado que são aqueles que tem uma menor renda então mais uma vez ampliando o cenário de desigualdade tanto fiscal quanto social tem um estudo da professora Denise Gentil em que ela faz uma análise do orçamento da seguridade social então considerando o que está no texto constitucional de todas as receitas que compõem de fato o orçamento da seguridade social a gente tem uma receita que é maior do que a despesa das três políticas restando então um saldo de superávit do orçamento da seguridade social mesmo com a desvinculação de receitores existentes esse saldo existe porém o cálculo que é feito pelo governo para justificar por exemplo a reforma da previdência no momento é desconsiderando todas as receitas que acompanham o orçamento da seguridade social então ele faz um cálculo considerando somente as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias e diz que tem um déficit ali mas não é de acordo com o que está previsto no texto constitucional quando a gente considera também a saúde por exemplo a gente percebe por exemplo que esse saldo que está sobrando aqui ele não é revertido para a própria seguridade então a saúde ela vive um cenário de subfinanciamento que é crônico a gente vem tentando regular ao longo dos anos o seu financiamento com a EC29 em 2000 teve a proposta de regulação do valor mínimo a ser aplicado em saúde que deveria ser regulamentada essa emenda constitucional somente em 2012 com a lei complementar 141 é que veio essa regulamentação e a gente também teve um valor do que seria aplicado na saúde na sequência poucos anos depois de 2012 para 2015 já vem a emenda constitucional 86 que quando a gente compara o que estava previsto na lei complementar 141 do que deveria ser o mínimo a ser aplicado em saúde a EC já puxa para baixo um pouco a EC86 já puxa para baixo um pouco o valor do financiamento da saúde então já afetou um pouco o valor mínimo que deveria ser aplicado em saúde mas ainda assim era um valor não tão distante agora vem a PEC 241 que faz uma proposta de determinar um novo valor para a saúde e na verdade ela inverte a lógica quando a gente vinha falando de um piso para os gastos com saúde a PEC 241 ela faz o contrário ela coloca um teto então você transforma tudo aquilo que deveria ser o mínimo que você ia aplicar e fala isso aqui é o máximo onde você vai poder chegar e não faz isso só com a saúde faz isso com todas as políticas públicas agora a gente tem um cenário onde a gente tem por exemplo a questão da previdência a previdência ela é uma forma de garantia de direito um pouco diferente das demais porque ela ela é vinculada ao indivíduo de uma forma muito mais direta ele tem um número de matrícula ele chegou no tempo em que ele tem que se aposentar e aquele dinheiro vai cair automaticamente para ele estar estruturado agora se você pensa nas outras políticas não funciona assim o direito é um pouco mais difuso se você for pensar a saúde eu tenho direito a saúde mas é um direito muito mais difuso do que o meu direito a previdência da previdência eu sei que mensalmente meu dinheiro vai cair ali na minha conta eu vou receber ele o da saúde eu não tenho certeza eu posso buscar assistência por exemplo no posto de saúde talvez não tenha esse direito de fato plenamente cumprido então é um pouco mais inseguro e quando você limita coloca um teto sobre ele você puxa a qualidade para baixo mas você não tem como como eu vou poder colocar isso você não tem como impedir que isso de fato aconteça agora com a previdência é um pouco mais complicado porque a vinculação por pessoa e a gente está vivendo um cenário no Brasil de alteração demográfica então a nossa população está envelhecendo é importante deixar claro que não é um cenário imediato a gente tem aí ainda um período de 20 anos onde o crescimento populacional ainda vai ser maior de crianças não vai ser um envelhecimento ainda tão tão veloz que nos permite pensar acima a previdência a previdência que queremos e tudo não é uma medida emergencial como tem sido o discurso mas é uma questão que todos vamos ter que pensar pela questão demográfica e fazer uma discussão mas isso é uma questão a longo prazo de longos estudos e de longos debates eu estou vendo gente fazendo não para mim eu sei que tem grande resistência eu sei que não é um discurso único e todo mundo vai poder comentar depois com certeza mas os dados estão aí são vinculações diretas a população vai envelhecer em 20 anos não é imediato não tem que ser nesse momento mas vamos ter que pensar como será com muito estudo com muito debate com muita análise mas quando a gente pega então a 241 e pensa nisso ao longo de 20 anos se a previdência eu não vou ter como segurar ela é vinculada ela vai continuar crescendo saúde e educação vão cair mas ainda vão ficar mais ou menos ali porque o que era piso vira teto mas cai e fica e as demais políticas não fecha a conta não fecha a previdência vai manter saúde e educação caem um pouco e as demais praticamente desaparecem com o teto que a 241 traz então além da gente pensar os efeitos que ela vai trazer para a saúde a gente tem que pensar nas demais outras políticas até porque o conceito que nós temos de saúde é um conceito extremamente ampliado se eu não tenho garantida questão dos demais direitos eu não tenho a saúde garantida também para o gasto federal com saúde com as ações serviços públicos de saúde conforme foi regulamentado na lei complementar 141 os gastos então fazendo projeções de receita corrente líquida de PIB e são feitos cálculos ali como seria na primeira parte com a EC86 que é a regra vigente e com a PEC 241 que é a proposta que está sendo feita então quando a gente observa em porcentagem do PIB em porcentagem da receita corrente líquida a gente consegue perceber como a PEC 241 ela afeta o financiamento da saúde então na última parte está ali a perda com a PEC 241 em porcentagem do orçamento calculado pela EC86 e em bilhões então em 2017 já vai ter uma perda de 2,8 bilhões e depois isso vai aumentando progressivamente até a gente chegar ali em 2026 por exemplo com uma perda de 31 bilhões e em 2036 com uma perda de 58 bilhões sendo que no total ao longo dos 20 anos a saúde vai estar perdendo 654 bilhões em decorrência da PEC 241 quando comparada com a EC86 que já representava uma diminuição do financiamento da saúde aí como a gente está pensando em fazer um debate das medidas a serem tomadas é importante considerar que dentro do legislativo existe uma consultoria legislativa orçamentária e eles também fazem suas projeções existem também os grupos que defendem que a PEC 241 passe e eles também fazem as suas projeções então é extremamente importante que a gente consiga ter acesso a essas informações para a gente poder cruzar isso aqui foi um grupo grande que fez esses cálculos de projeções e é importante que a gente compare com esses outros dois grupos que também estão fazendo para poder observar aonde as coisas se encontram e onde elas não se encontram e ver como que a gente pode organizar as ideias por que eu estou falando isso porque esses dois outros grupos tem um grande poder de lobby dentro do legislativo então a gente vai pro legislativo conversar sobre os efeitos da PEC 241 com os parlamentares e eles viram pra gente pra gente eu digo diversas organizações como por exemplo o Conselho Nacional de Saúde que tem seu assessor parlamentar e vai pro congresso o próprio SEBS que também tem pessoas que frequentam o congresso pra poder acompanhar o INES que é onde eu trabalho também vai e os parlamentares nos falam ah, mas o consultor legislativo me disse que não vai afetar a saúde aí você fala como não vai afetar tá aqui todas as projeções não, mas ele me falou ele me garantiu que a saúde não vai ser afetada então é uma situação que você fica né tá aqui ó olha o grupo que fez essa análise e ele não mas o consultor falou que não então assim são elementos que a gente tem que começar a pensar de como que a gente vai reagir a isso como que a gente vai chegar no parlamentar e ele fala então pede pra ele os dados dele o método que ele utilizou pra fazer o cálculo pra gente poder comparar e conversar melhor aqui então porque se for pra ficar vai afetar não vai afetar a gente não vai sair do lugar e os parlamentares são extremamente influenciados por esses grupos inclusive não só com relação a PEC 241 como com relação a LDO 2017 porque a LDO 2017 o projeto de lei dela no seu artigo 3º ela incorporou no 46 do segundo tempo de votação dela na comissão missa de orçamento uma proposta que veio do executivo aonde por meio de um ofício o executivo sugeria que fosse acrescentado um artigo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias já fazendo uma inclusão da PEC 241 ali dentro colocando um teto para as despesas primárias e quando naquele momento que a gente estava ali dentro da comissão missa de orçamento discutindo os efeitos que isso teria esses grupos também estavam ali fazendo discussão e falando que não que não ia ter efeito nenhum saúde e educação não vão ser afetadas pela LDO não vai ter impacto nenhum nada vai acontecer a gente só está garantindo uma seguridade fiscal então é extremamente importante que a gente planeje adequadamente como que a gente vai conversar apresentar esses dados e deixar claro os efeitos que vão vir a partir disso aqui o mesmo grupo também fez uma projeção do impacto da PEC 241 sobre o gasto federal com saúde em comparação com a manutenção da regra da EC86 então quando a gente pensa na limitação na lógica do IPCA que é um indicador de inflação a gente consegue observar ali na EC86 que manteria uma porcentagem do PIB um pouco mais fixa e com a PEC 241 a gente observa como na proporção do PIB o gasto com saúde vai caindo isso acontece por quê? porque se você mantém o valor investido na política em todas as políticas que vão vir com valor constante só variando o valor de IPCA na prática não há crescimento real nenhum de investimento então mesmo que o PIB melhore mesmo que a gente pare esse momento de crise fiscal a gente não vai ter aumento para as políticas então mesmo que o país enriqueça nada virá para as políticas públicas nem para os direitos então de que vai valer a gente ter uma economia que se fortalece que melhora que o PIB amplia se isso não vai ter um retorno social para a sociedade por meio de políticas públicas e de direitos é isso que a ECPEC representa ela representa você vai trabalhar você vai auxiliar o país a crescer mas você não vai ter retorno disso para você o estado de bem-estar social vai estar rompido e é isso que está por trás de tudo que tem sido feito inclusive desse discurso único de que não existe alternativa para o país de que somente o gasto tem que ser limitado de que a gente tem que limitar tudo pela questão inflacionária não é uma proposta de melhorar a economia e de lidar com uma crise é uma proposta de mudar o que está escrito na constituição é uma proposta de fazer uma alteração que somente uma constituinte poderia fazer é pegar o estado de saúde e bem social que está inscrito na constituição e falar a partir de agora não é mais assim a partir de agora nós somos um estado mínimo aonde o que importa não é o bem-estar social não é a sociedade não é a sua necessidade não é seus interesses o que importa é uma garantia fiscal o que importa é o superávit primário o que importa é garantir o pagamento dos juros é isso que a gente está vivendo nesse momento as propostas que estão ocorrendo elas não são propostas imediatas para lidar com o momento de crise são propostas de longo prazo inclusive esse é um discurso hipócrita que estão tentando passar vamos lidar com a crise ora como que você lida com uma crise aguda propondo o aumento dos problemas porque é isso que estão fazendo o déficit desse ano estava previsto em 30 bilhões ele foi ampliado para mais de 100 isso é lidar com uma crise ampliar o déficit para depois fazer um ajuste de longo prazo isso não é lidar com a crise então é no mínimo hipócrita o discurso que é feito tem que e por que eles fazem isso porque esse ano é ano eleitoral então como que vão fazer uma limitação ensinamentária em pleno ano eleitoral então eles alteram o discurso de uma forma bastante hipócrita ampliam o déficit nesse ano e depois limitam tudo e alteram toda a lógica de Estado nessa como formas de tentar resistir a essas questões uma primeira ação que foi feita foi uma ação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão ela tomou uma decisão ela notificou o país dizendo que chamando as autoridades brasileiras a observar os princípios de progressividade de não regressão na área dos direitos econômicos sociais e culturais além de manterem seus compromissos assumidos nos espaços de direitos humanos tanto regionais quanto internacionais e alertaram que as medidas que funcionam propostas de austeridade inclusive com a PEC 241 iriam construir uma regressão não autorizada ao protocolo de São Salvador então no campo dos direitos humanos o Brasil já foi alertado o que está sendo proposto não vai ser aceito e não está de acordo com o que inclusive ele já assinou e tem compromisso de garantir então já nesse campo o Brasil já está sendo questionado existem também outras formas a gente pensar além dessa ação internacional como lidar com essas questões só que a gente já vinha até conversando aqui um pouco antes que a gente vai ter que começar a estruturar um pouco mais a nossa forma de reagir existem vários grupos trabalhando fazendo as análises e agindo e incidindo mas a gente não tem se comunicado de uma forma muito eficiente então por exemplo a questão da PEC 241 ontem teve uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado hoje teve uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a PEC 241 está com uma comissão especial constituída na Câmara dos Deputados é nessa comissão que ela vai ter que passar primeiro então ela vai chegar um dia no Senado vai mas ela não está lá ainda apesar disso a gente está fazendo nossa discussão ali é importante que o discurso seja ampliado é mas será que é estratégico num aumento de resistência de uma situação tão aguda dispersar tanto as nossas ações então isso é uma coisa que a gente também tem que pensar se isso vai ser prejudicial para a saúde para todas as demais políticas públicas para a garantia de direitos vai mudar a lógica do Estado que a gente tem escrito na Constituição não é hora da gente começar a pensar um pouco mais estratégico então como fazer essa resistência aonde que a gente tem que conversar quem são as pessoas deste momento quem está decidindo nesse momento o que vai acontecer nesse momento com relação a PEC 241 quem vai decidir é a Comissão Especial da Câmara dos Deputados é importante falar que ela já passou numa comissão que foi a Comissão de Constituição e Justiça então os deputados dessa Comissão de Constituição e Justiça eles já tem que ser questionados socialmente sobre o que eles fizeram eles aprovaram um texto que diversas organizações já questionam a sua constitucionalidade no seu relatório eles afirmam que é constitucional como a fundamentação esdrúxula que depois pode falar um pouco mais sobre essa questão da fundamentação que eles trazem e no momento o momento de questionar socialmente os deputados que estão na comissão especial dessa PEC 241 são eles que vão votar agora se isso vai continuar se isso vai parar ali existe uma possibilidade de parar ali eles podem arquivar isso eles podem parar o seu andamento mas eles não vão fazer isso se não for com muita pressão social com muita resistência com pressão inclusive judicial se for o caso então essa lógica de resistência que a gente precisa adotar com relação a LDO a LDO já foi aprovada na comissão mista de orçamento e está pronta para ser votada em plenário no momento a única forma de resistência que está acontecendo é esvaziar plenário então esvaziar no plenário para não ter que votar a LDO para poder segurar o seu andamento porque no seu artigo 3º já está a PEC 241 ali dentro inserida agora esvaziar plenário não dá para ser para sempre então a gente tem que ter uma estratégia de como lidar com ela então são questões que a gente tem que pensar como vamos lidar agora com a LDO por exemplo né e outra também questão é a DRU que foi também colocada aqui existe o anúncio de que ela vai ser votada amanhã no Senado nas suas diversas formas porque é interessante como a desvinculação de receita ela conseguiu entrar em pelo menos 3 ou 4 projetos de lei diferentes então se você fala no projeto de renegociação de dívidas dos estados municípios existe também a previsão da desvinculação de receitas existe também a previsão de teto para as despesas é impressionante como em diversas frentes a mesma pauta está presente e em todas elas a gente também vai ter que atuar para poder resistir e evitar que de fato aconteça eu acho que quando a gente fala que existe alternativas a esse discurso único é importante a gente falar então quais são essas alternativas eu já falei um pouco aqui por exemplo da questão de lidar com a sonegação fiscal que já seria um valor altíssimo anualmente por esse estudo do Simprofaz foi observado que a gente pede em torno de 450 bilhões só com a sonegação fiscal a gente tem também as onerações tributárias que precisam ser revistas são mais 400 bilhões só em 2014 por exemplo a gente tem a dívida ativa da União que a gente tem um montante acumulado ali de um trilhão e meio sendo que 252 bilhões já transitarem julgados estão prontos para serem recolhidos então quando a gente vai pensando tudo isso a gente vê que a crise é muito mais de arrecadação de receita do que de despesa e a gente tem essas diversas fontes alternativas de ter acesso ao recurso necessário aonde a gente não tem que cortar direitos a gente começa a perceber que o discurso único está bem coerente na verdade existem diversas alternativas a outra questão muito séria que a gente tem no país é com relação a questão da ilisão fiscal então apesar dela não ser uma prática ilegal ela é uma prática extremamente imoral e para a qual existem mecanismos então se as empresas tem os seus planejamentos tributários extremamente agressivos para poder reduzir os tributos que precisam pagar o Estado também deveria ter a capacidade de se organizar e se estruturar de uma forma que evitasse que isso acontecesse uma das práticas mais frequentes de ilisão fiscal é por meio das grandes finanças nacionais aonde eles fazem um preço de transferência eles vendem seus produtos com valor subfaturado para coligadas suas que são nos paraísos fiscais por isso eles pagam muito menos tributos no país depois revendem com preço de mercado a partir do paraíso fiscal para o resto do mundo lucrando duas vezes eles deixaram de pagar os tributos que deviam pagar aqui e não pagam tributos no paraíso fiscal também então isso também é uma prática muito frequente o Inesc fez um estudo sobre a Vale que é uma grande transnacional e a gente avaliou o valor do ferro que é 60% do faturamento deles eles estavam vendendo ferro com valor 23% abaixo do valor que deveria ser vendido só nisso eles estavam deixando de recolher 40% de Cefem sem falar no imposto de renda e na contribuição sobre o lucro líquido então só a Vale já deixou de contribuir com o país em bilhões sem falar que a Vale também é uma das 10 maiores devedoras da dívida ativa ela está ali com 43 bilhões inscritos na dívida ativa da União então ela não pagou está na dívida continua manobrando para não pagar diminuindo o valor de Cefem isso a gente está falando de uma empresa consegue imaginar todas as outras as grandes que a gente tem que não deixando de fazer isso quanto que a gente poderia estar arrecadando agora por que que não tem esse controle bem vamos pensar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que é responsável pela dívida ativa da União por fazer esse controle são poucos procuradores com pouca equipe de apoio e bastante sucateado inclusive tecnologicamente os computadores não são tão bons e para poder fazer esse tipo de controle você tem que ter uma capacidade de cruzar dados muito alta você precisa de um maquinário apropriado então a gente está ali com um grupo uma admissão da tributária que é capaz de melhorar a arrecadação de certa forma sucateada como você melhora o controle e a arrecadação se você não investe naqueles que deveriam estar fazendo esse controle e garantindo essa série de fontes de receita alternativas para lidar com a crise para lidar com esse momento que nós vivemos inclusive com o futuro porque até para a gente poder pensar nesses direitos que é uma preferência que eu sei que vai ser muito questionada se a gente aumentasse a receita como a gente tem aqui pensa o tanto de bilhões que seriam a mais dava para a gente melhorar significativamente o financiamento das políticas públicas inclusive da saúde então são essas alternativas e essas formas de enxergar que a gente não tem que pensar num discurso único que a gente precisa começar a elaborar até mesmo nos ambientes como os tribunais de conta como os ministérios públicos existem diversos trabalhadores que eles estão que ao não conhecerem as alternativas acabam entrando na lógica do discurso único achando que de fato não tem alternativa então a gente precisa começar a desconstruir e mostrar essas alternativas para dizer então que não não é esse o único caminho e não a PEC 241 ela não é necessária para o país obrigada as professoras com essa brilhantíssima contribuição obrigado a todos por terem ficado até aqui até a próxima obrigado a todos obrigado a todos e aí Obrigado.